Oi! No vídeo de hoje eu vou te mostrar vários macetes quando você está editando bateria MIDI no Reaper. Vamos lá! Beleza, eu estou aqui com o canal MIDI, certo? Dentro dele eu tenho apenas um plugin, o plugin de bateria MT Power Drum Kit 2, completamente gratuito. Já tenho vídeos mostrando como utilizar ele e nele ele está gerando o som dessa bateria MIDI aqui. Vamos dar uma escutada. Nada demais. E aí, eu vou clicar aqui e fazer um clique duplo para ir justamente para a área de edição MIDI, ou você pode clicar com o direito e clicar aqui, Open and Build in MIDI Editor. Beleza, a gente já está com o nosso editor MIDI aqui no Reaper. Bom, vamos lá! Vamos começar a mexer nisso aqui para deixar mais fácil a nossa edição de bateria. A gente está notando aqui que as notas têm durações, e quando a gente edita a bateria isso não importa muito, porque tanto faz se o bombo tem nove compasso de duração ou apenas um. Ele é simplesmente um som simples, seco e isolado. Então, a gente não precisa dessa forma de visualização em retângulo. Se a gente for aqui, a gente consegue outras formas de visualização, seja em losango ou triângulo. Triângulo eu acho a mais legal, porque o triângulo justamente vai nos dizer a parte de traseira do triângulo, pequenininho aqui, mas a gente pode aumentar com o zoom, com o Page Down e Page Up, vai dizer exatamente o ataque onde começa essa nota aqui. Então, a primeira coisa eu mudaria para triângulo. Outra coisa, se você quiser fazer edições sempre no tempo da música, você tem que estar com isso aqui ativado, Snap to Grid. Isso vai fazer com que toda vez que você mova alguma nota, ele vá para o grid exato dessa música. Por exemplo, vou pegar essa nota aqui, e quando eu arrastar, ele vai para o grid da música. Ele não vai ficar entre uma nota e outra. Isso graças a essa função Snap to Grid. O quanto que ele vai para a direita e para a esquerda vai depender dessas configurações aqui embaixo, o grid que você está utilizando. Nesse caso, 1 barra 16. Se eu colocar, por exemplo, 1 barra 32, ele vai para o meio desse grid aqui, e se eu der mais um, você vai ver que vai aparecer uma nova linha aqui. Vai aparecer uma nova linha, e a gente consegue essa edição mais cirúrgica, depende da fórmula de compasso que você está utilizando. Mas é esse grid aqui que decide a distância que essa nota vai percorrer quando você está com o Snap to Grid ligado, beleza? Muito bem, a gente ainda pode deixar a coisa mais organizada. Eu vou sair desse modo de visualização, que é o chamado Piano Row, e vou para o modo Named Notes, notas nomeadas, beleza? E agora eu vou clicar com o direito aqui. Vou em View, ou Visualizar, certo? E aqui tem uma opção muito legal. Show Hide Note Rows, ou mostra ou esconda fileiras de notas. E vou colocar justamente essa aqui, Hide Unused Note Rows, ou esconda a fileira de notas, ou as notas que não estão utilizadas. Você pode escolher essa de baixo aqui também, que ela esconde as notas que não estão utilizadas, ou as que não têm nome. Nesse caso, as que não estão utilizadas. E olha o que vai acontecer. A partir de agora, ele só está mostrando para mim as fileiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fileiras, são fileiras que têm notas. Todas elas têm notas, então já não tem o que ficar rolando com o mouse para cima e para baixo para fazer uma edição. Já está tudo muito pertinho aqui para mim. Isso é maravilhoso. Eu posso também dar nome a essas notas, se eu quiser. Por exemplo, essa primeira aqui é o Bumbo. E olha, macete. Você tem que dar um duplo clique com o direito. Qual é o software que dá duplo clique com o direito? Eu não conheço nenhum for o Reaper. Bom, o Reaper faz. Duplo clique com o botão direito do mouse. E você tem como nomear isso aí. Então, K para Bumbo. Ou você quer escrever mesmo? Bumbo. E você pode fazer isso com todas as outras notas. Tá, essa aqui é a caixa. Duplo clique com o direito. Eu vou fazer isso para fins desse tutorial. Então, a gente se vê daqui a pouco. Beleza, já está tudo colocado aqui, todos os nomes. Lembrando, Page Down e Page Up, para a gente visualizar com mais precisão. E Mais e Menos, para a gente colocar o Zoom In e Zoom Out. A gente pode também mudar a ordem disso aqui, se você quiser. Se você quiser que o Bumbo fique em cima da caixa, você aperta Ctrl, clica e arrasta. E agora o Bumbo está lá em cima. Pode fazer do jeito que você quiser. Então, eu vou mandar esse timbal lá para cima. Fica à vontade. É clicar e arrastar com o Ctrl apertado nesse menuzinho aqui. Ah, mas eu muito trabalho fazer isso tudo. Tem como salvar essa configuração? Claro que tem. Você vai clicar com o direito. File. Note CC Names. E você pode salvar. Save Note CC Names to File. Quando você clicar aqui, você vai colocar um nome. E você vai ter esse arquivo salvo no seu computador. E aí, quando você quiser carregar, você clica aqui em Load. E vai estar justamente o arquivo que você colocou. Acabou de salvar. Ele vai estar aqui escrito ou você pode colocar Choose File para escolher. E aí, você não precisa mais fazer todo esse procedimento aqui. Só precisa fazer uma vez e carregar quando você estiver no novo arquivo MIDI. Para terminar e deixar o layout bem bonitinho, a gente pode mudar as cores. Quando a gente clica com o direito aqui, a gente vai em View. Color Notes By. Ou seja, a cor das notas vão ser definidas por o quê? Nesse caso, está por Track. Cada canal vai ter uma cor definida. Por isso que tudo é a mesma cor, porque é o mesmo Track. Mas a gente pode mudar, por exemplo, pela afinação. Então, como são notas diferentes, são afinações diferentes, cada um vai ter uma corzinha diferente. Como está mais gostoso editar a bateria agora. Beleza, e agora é só começar a edição. Vamos para alguns macetes básicos. Você pode dar um clique duplo em qualquer lugar para inserir uma nota. Acabei de inserir aqui um tom 2 nessa hora. Você pode dar o mesmo clique duplo em cima de uma nota que exista para eliminar ela. Então, eu vou apagar esse tom 2 dando clique duplo. Beleza? Se você seleciona uma nota e tem teclado numérico no seu computador, você pode apertar 4 para ele ir um pouquinho para a esquerda. 6 para ele ir um pouquinho para a direita, sempre respeitando o grid que você colocou. O que mais? Se a gente der um zoom aqui nessa nota selecionada, você vai notar que ela tem um tracinho aqui. Ok? Esse tracinho é justamente o velocity, a força que o baterista tocou, o baterista entre aspas, tocou essa nota aqui. Então, a gente pode mudar clicando e arrastando para cima ou para baixo. Dá uma olhada aqui. Para baixo. E aí eu escolho um velocity bem mais baixinho. Ah, mas isso é a mesma coisa que volume? Não é. Porque os plugins sérios de bateria, que eu acho que é justamente o caso daqui, eles têm o baterista tocando por várias velocities diferentes, várias forças diferentes. Ele tocou mais baixinho, mais forte, mas muito forte. E é justamente aqui que a gente controla. Não é uma questão de abaixar o volume. Quando o plugin de sampler é ruim, aí é realmente baixar o velocity. É a mesma coisa de baixar o volume. Mas nesse caso aqui não. Ele tem intensidades diferentes. E note que quando eu faço isso aqui, olha para esse pirulito beige aqui, que quando a gente coloca a mesma coisa, ele mexe, ele acompanha. Então, eu também consigo mudar esse velocity através daqui. Quando eu mudo aqui embaixo, ele é mais silencioso e muda em cima automaticamente. Caso você queira colocar tudo aqui no tempo, a gente chama de quantizar, não é o caso dessa bateria porque ela já está perfeitamente no grid. Mas, caso não esteja, você pode apertar nesse Q aqui, que é justamente a função quantize. Não vou falar agora sobre essa função porque eu já tenho um vídeo pausado de dados, quando eu me esforcei muito para levar um vídeo de qualidade para vocês. Então, é só clicar acima à direita, que aqui tem as opções de você colocar tudo no tempo. Então, quantize, o Q ou a tecla de atalho Q. Quando você aperta Q, vai também para o menu quantize. Se você quiser duplicar uma nota, você aperta Ctrl, clica e arrasta para algum outro canto. As duas notas selecionadas estão duplicadas. Se você seleciona apenas uma nota, só esse bombo aqui, clicou com o Ctrl apertado e arrastou. Agora a gente tem dois bombos aqui. E se você quiser selecionar várias notas ao mesmo tempo, você clica e arrasta com o direito. Então, deixa eu selecionar, por exemplo, essas notas aqui. Clica e arrasta com o direito. Aí você pode clicar e arrastar para movê-las de lugar. Ctrl Z, ou clicar e arrastar com o Ctrl apertado, que você duplica elas de lugar. Vai ficar meio estranho, mas eu quero ouvir. Ficou estranho nada, ficou bem legal. E esses são alguns macetes quando a gente edita MIDI no Reaper. Agradeço a todo mundo que aguentou esse vídeo até agora. Agradeço aos queridos membros do canal, que recebem todo esse conteúdo com um mês de antecedência. Meu Instagram, arroba canal Reaper Brasil, está aí na tela. Se você não está no meu Instagram, você está marcando bobeira, porque lá eu respondo dúvidas de vocês nas caixinhas de sugestões, nos DMs. Lá eu mostro novidades do mundo do áudio. Lá vocês têm uma interação muito mais forte comigo. Então, me segue lá no Instagram. E quem gostou, curte e compartilhe, que toda semana tem vídeo novo sobre a melhor doll do mundo.